Música Hoje a nossa equipe de reportagem foi até o mercado municipal de Pirapora para mostrar o trabalho dos feirantes em atender bem a freguesia de muitos anos e também os novos clientes. Os produtos vendidos são produzidos aqui mesmo na cidade e segundo as donas de casa a qualidade é muito boa. Vamos ver. Conhecido pela maioria dos piraporenses, para algumas pessoas já é tradição em fazer a feira de casa aos sábados no local. Dona Cristina é exigente e fala que há muitos anos só faz feira aqui e que os produtos são mais naturais. A gente não vê muito agrotóxico porque tem alguns legumes que a gente percebe na hora que compra. Então a gente dá preferência. Eu pesquiso sempre, vou aos supermercados, vou aos sacolões e venho aqui sempre comprar. Os preços aqui são sempre melhores. Esta outra dona de casa também prefere fazer as compras aqui na feira. Para ela a qualidade dos produtos é boa e que agrada aos olhos e ao paladar. Está tudo verdinho, tudo novinho, fresquinho e compro aqui na banca da minha amiga Joana. Há muito tempo? Há muito tempo, não deixo ela não. Os produtos aqui são mais naturais, nas opiniões? São. Aqui são. Nesta banca os produtos são produzidos aqui mesmo na cidade. Agora, de onde que vêm suas verduras? Fala para a gente, de onde que vêm. O geló, quiabo, feijão verde vem da ilha do Cuqueno, a rúcula, o tempero verde, alface vem da Sagrada Família, alface lisa vem da beira do rio, lá de Boriciceno. São os produtos mais naturais? Hã? São os produtos mais naturais do que alguns outros? É, mais natural. Os feirantes são antigos e sempre mantêm os clientes, como o seu Luiz, que está na feira há meio século e viu tudo isso começar. Você tem muitos clientes assim que já compram há muitos anos? Tem, eu tenho muitos clientes. Eu tenho 50 anos de feira aqui no mercado. É? 50 anos. Os clientes mantêm? Mantêm, todos estão comigo mesmo aí. Este cliente só usa temperos naturais e prefere comprar-os na feira. Os temperos aqui são todos naturais. Eu só uso coisa natural. Essa parte aqui do mercado municipal já existe há 24 anos, mas antes já existia a parte de fora onde ficam as lojas. Atualmente são 52 lojas aqui no mercado e essa parte aqui da feira ficam feirantes durante a semana e outros no sábado, que vêm de fora. Em uma das lojas está o Natinho, comerciante já conhecido na cidade. Gente, nós estamos entrando aqui na banca do seu Natinho, que tem 84 anos de idade e já há 22 anos que ele está aqui na feira, aqui no mercado municipal. Natinho, mas com 84 anos, trabalhando. Tranquilo, é claro, né? Não pode parar, né? Se parar, já viu, né? Enferruja, né? Tá certo. E aqui, o que você tem aqui na sua loja, Natinho? Eu tenho, você vê aí, tem várias coisas, tem filtro, tem, você vê aí, panela, tem... Barro, é tudo de barro? É de barro, é de barro. Tem mel de abelha, tem cerveja de retobar, café moído na hora que você está vendo aí, ó, tá vendo? Vasos, vasos, moringa, tá vendo? E várias coisas que eu tenho. Muitos clientes, Natinho? Graças a Deus, viu? Graças a Deus, tem sim, tem. E os clientes são fiéis? São fiéis, tranquilos, é todo dia, todo fim de semana, sábado, e a gente sabe que é o forte daqui, né? O que você acha de trabalhar aqui no mercado municipal? Fala pra gente. Pra mim é gratificante, né, querido? Pra mim é ótimo, isso aqui é minha vida, né? Quer dizer, já tem 22 anos que eu estou aqui, então eu gosto demais disso aqui. Isso aqui é a minha segunda casa, né? Vai parar de trabalhar quando? Só quando Deus quiser, né, porque enquanto eu estiver com saúde forte e bonito como eu sou, eu estou aí, firme.